Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander Duo, uma conta integrada onde você pode abrir sua conta nas agências ou também pelo Abre Conta do Santander. E é sobre esse assunto que iremos ter aqui no canal hoje. O Santander Duo é uma conta integrada, uma conta jurídica, pequeno empreendedor e também uma conta física, um único gerente para as duas contas e poderá ter as menores taxas conforme a sua movimentação e seu uso das contas com o Santander. Veja então o propósito do Santander Duo. Sua conta pessoa física e jurídica com o mesmo gerente. Leve dois, pague um. Uma única tarifa de conta. Dez dias sem juros no limite da conta pessoa física e pessoa jurídica. E para quem é então o Santander Duo? É para clientes e não clientes do banco. Então se você não é cliente, pode abrir uma conta pessoa física e uma conta jurídica também para empresas que tiveram faturamento no ano de até 3 milhões de reais. Então se você tem um faturamento de até 3 milhões ao ano, você pode abrir então essa conta jurídica Duo do Santander, que é uma conta física e uma conta jurídica. Lembrando que para você abrir a conta Duo, na sua agência precisa também ter a conta pessoa física. Então você precisa abrir uma conta no segmento varejo e nessa agência precisa ter o segmento jurídica. E se na sua agência tiver o segmento Van Gogh e tem também o segmento PJ, você pode abrir então o Santander Duo nesta agência, tá? O que não serve é para clientes select, porque nas agências select não tem atendimento jurídica, tá certo? Então essa conta Duo serve para quem é cliente Van Gogh e para cliente varejo também, tá certo? Por ser um único gerente que atende as duas contas, então ele vai atender você na jurídica e também na física e você vai pagar apenas uma taxa de uma das contas, tá certo? Segundo o banco, os clientes Santander Duo terá mais limites, pois eles vão unificar a conta jurídica e a conta física, fará análise através do Santanderon e vai aplicar os limites, tanto na física quanto na jurídica, tá ok? Nesta conta, segundo o Santander, o cliente terá mais benefícios, como pagar, é uma menor tarifa, quando somada a física e a jurídica juntos, terá limite no cheque especial, terá empréstimo pessoal, terá cartão de crédito e terá, quando o cliente solicitar uma linha de crédito, uma avaliação na qual irá aplicar a menor taxa de juros, segundo o banco. Se você quiser abrir apenas a conta Santander Jurídica e não quiser abrir a conta física, é possível, você não vai participar desta operação que é Santander Duo, uma conta física e uma jurídica com as menores tarifas, tá certo? Vamos ver os documentos que necessitam para abrir a conta física e jurídica do Santander. Para abrir a conta pessoa física, você precisa de documento, identidade, RG ou CNH e número do CPF. A abertura da conta pode ser feita online e pela internet, sem nenhuma burocracia. Para abrir a conta PJ, você precisa providenciar os documentos da empresa CNPJ, contrato social e faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo representante legal da empresa. Em caso de sociedade, devem ser apresentados os documentos do sócio RG e CPF, comprovante de residência e imposto de renda. Este último é opcional, tá? As contas passam por análise de crédito, portanto, não é garantido que você vai abrir a conta Duo e que você vai sair com limite no cartão, no cheque especial, empréstimos e por aí vai. Vai passar por uma análise, tá? Mas a chance de conseguir o crédito é grande, uma vez que o Santander está batendo muito forte nesta tecla, que é a abertura do Santander Duo. Não sei se vocês se lembram, aqui no canal já fiz um vídeo, e falei em várias lives, sobre o Santander Conta Unificada, que seria parecido com essa Duo, mudar o seu nome, então, de Conta Unificada para a Conta Duo. A Conta Unificada também podia ser feita pelo varejo, pelo Van Gogh, e você teria um gerente dedicado para essas contas física e jurídica. E agora eles vieram com o nome de Santander Duo, tá? Onde você terá, então, as duas contas, a física e a jurídica, controlada por um único gerente. Se realmente for da forma que está sendo falado pelo Santander, e as notas que eles vêm dando, né, na rede social, em Odoros, na televisão, inclusive, e for dessa forma, então, realmente será uma boa conta, uma vez que você vai pagar apenas uma única tarifa, se você colocar que você pagaria uma conta física, uma taxa, e na jurídica outra taxa, e eles estão tirando isso e mantendo uma só, então, acaba sendo vantajoso para esse público de até 3 milhões no faturamento da sua empresa. Resumindo, se essa conta realmente for o que o Santander promete, então, realmente valerá a pena, né? Mas temos que acompanhar, realmente, quem abriu uma conta, e estiver utilizando e perceber alguma coisa fora da normalidade, passe aqui no canal, que a gente vai observar e acompanhar junto com vocês aí, tá certo? Agora, está batendo muito forte, é uma conta que eles estão batendo aí muito forte, Santander Duo. Então, gente, quem abriu a conta aí do Santander Duo, comenta aqui no canal se vocês gostaram, e a gente vai conversando referente a esse assunto, tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente à conta do Santander Duo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai o pessoal de Olinda, a galera de Osasco aqui em São Paulo, um grande abraço para todos vocês. Gilberto, um abraço para você também. O pessoal de Campinas, interior de São Paulo, um abraço para vocês também. A galera de Juazeiro do Norte, um abraço para vocês também. E o pessoal de Vila Velha, Espírito Santo, um abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!